Olá, hoje eu vou falar do Alentejo, uma região que eu sou completamente apaixonado em Portugal e mais especificamente desse vinho aqui, José de Souza, que é feito lá no Monte da Ribeira pela gigante José Maria da Fonseca, um dos principais produtores de vinhos do mundo. A propriedade conta com três uvas plantadas, Aragonese, Trincadeira e a Grande Noir, uma uva pouco plantada no Alentejo, mas a cor José Maria da Fonseca é especialista. Depois de feito o blend, o vinho envelhece por nove meses em barricas de carvalho francês e americano e o resultado é sensacional. Os aromas são fantásticos, com a madeira muito bem casada, com a fruta abundante, muita fruta vermelha e aparecem umas notas de chocolate, de tabaco do bom, especiarias, um vinho muito especial no aroma. E no paladar é elegante, complexo, com taninos muito finos. Uma recomendação, corra até uma loja da Decanter, que é o importador exclusivo do José Maria da Fonseca, dos seus grandes vinhos, e vá numa enoteca e comprou uma garrafa pra você. Saúde!